A chave, você já parou, Dé, pra respirar, olhar, pra tudo que você construiu, não sei se você faz terapia, não sei se você conversa consigo, se você conversa com Raquel, com quem for, pra fazer uma análise de tudo que você já viveu, como é que passa na sua cabeça esse filme, como diria Faustão? Cara, eu parei pra fazer essa análise, que eu nunca tinha parado tão detalhada, né? Porque, assim, primeiro eu tenho uma gratidão, assim, à minha história na Globo, né? Absurdo, eu fiquei lá... Queria quantos anos? 30 anos? Quase 38 e pouco, sei lá. E a gratidão é bizarro, voltaria o tempo, faria tudo da mesma maneira. Aprendi como profissional, era ator, o seu Mário Lúcio me fez virar apresentador e tive programas de sucesso, tive programas que não deram certo. Eu cresci ali, passei mais tempo ali do que na minha casa, com a minha mãe, com meus cachorros, com a minha mulher, enfim. Então a minha gratidão é enorme. Só que quando você sai, é igual terminar um casamento, um namoro, né? Você não é... Ah, amanhã, dia 30, meu salário bom não pinga mais. É você acordar, não tem a produção pra te ligar, você não vai tomar banho pra ir, porque, assim, durante... Eu fiquei durante esses quase 28 anos, eu só fiquei fora do ar oito meses, quando eu operei meu estômago. Que coisa, né? Depois eu voltei e fui fazer... Na hora do ar, no sentido, né? Tá todo dia do ar, mas, de certa maneira, trabalhando o tempo todo, dentro ou fora do estúdio. De malhação, eu fiquei cinco no ar, videochow, fiquei 14, depois eu saí, operei o estômago, voltei, fiz o superestado, o superestado dele no devói, o superestado dele no devói, o superestado dele no devói, o superestado dele de casa. Então eu sempre trabalhei. É. E aí você acorda e fala, caraca, não tô aposentado. E aí você... É uma transição. Eu conversei, a Bessa foi psiquiatra, a gente troca ideia, a Raquel é minha amiga, a gente conversa. Você não pode dizer que, ah, tá tudo bem, está tudo bem, você tá com saúde. Eu fiz meu pezinho de meia também. Mas é porque você muda muito, você não dorme mais com aquela pessoa, você não acorda mais com ela. Né, suas manias. A metáfora é ótima. É, você... Tanto que quando eu fiz uma carta, fiz um texto bonitinho que eu postei no Instagram, eu falei, depois de 28 anos, eu e a Globo, a gente resolveu terminar nosso casamento numa boa, vamos terminar no papel. Com respeito. Continuamos amigos, de vez em quando a gente pode ficar, de vez em quando a gente pode se pegar, ser amante, ou não, a gente nunca mais ficar e sermos grandes amigos, porque temos uma história bonita. Acho que essa foi a grande coisa. E ao mesmo tempo, eu tava lá ainda, há muito tempo que eu queria fazer coisas, a gente vai ficando mais velhinho, você sabe, né? Eu não queria mais fazer coisas que eu não gostasse muito de fazer. E a minha paixão, é muito clara pra todo mundo, é cachorro, é comida, é viajar. Foi quando eu comecei a pensar em fazer um carro, que eu queria viajar ao Brasil. Eu comecei a fazer a minha Mitsubishi, né, pra viajar cozinhando por aí. E eu ainda estava lá, né, e de cara, de antemão tive essa ideia, ofereci primeiro pra eles, inclusive a ideia, mas de cara não dá pra fazer e tal. Enfim, aí quando eu saí, eu falei, eu tive esse baque, né, que você perguntou, fiquei assim, tipo, um mês e pouco, dois meses, e falei, caraca, muito doida, né? Porque não vou mais lá no Projac, cara, que loucura, né? E aí, ao mesmo tempo, eu acho que foi na hora que tinha que ser, foi como tinha que ser. E eu falei, quer saber, eu não vou correr e fazer nada, eu vou fazer agora o que o meu novo patrão mandar. Meu novo patrão sou eu, e o meu patrão mais importante são as pessoas que me assistem. E as que me assistiam na TV hoje podem me assistir nas redes sociais. Então, eu comecei a pesquisar, né, eu tinha o último ano meio, sei lá, né, fui viajar, fui... Meio sabático, né? Curioso e sabático, né? É, eu não lembrei sabático, quase que eu falei, se ele bate, é mentira, que se ele bate, eu não fiquei nenhum. Já, né, não, jamais. E aí eu falei, cara, eu vou tentar fazer o que eu gosto, mas eu vou ver o que as pessoas que me seguem falam. A gente adora você, eu sempre botei coisa de comida, e eu comecei a perceber, cara, bota a receita mais detalhada, você fala rápido, você bota as coisas no meio, você começa a mostrar na sua história a receita, você não bota o final. Só que eu estava cozinhando em casa, ficava meio chumbado, esqueci de mostrar a receita pronta. Entendi. Falei, cara, então o pessoal sempre quer isso. Então, vou cozinhar como eu já cozinho para os meus amigos, sem ser produzido. Vou fazer na minha casa e vou cozinhar para as pessoas poderem assistir, mais bem feito, mais bem produzido. Só que aí fui pensando, fui fazendo devagarzinho, aí comecei a fazer. E para mim, o meu maior prazer é dar prazer através do alimento. Que coisa legal.